Bom dia, vamos fazer showzinho? Hoje a gente toca no Sesc Taquera. Show de uma hora e meia, o que significa que é só as músicas dançantes. Só pra cima, bora! É isso, de cabeça a los pies. Temos sonido. Estamos aqui na prueba de sonido, a empezar uma cosita aqui, muito hermosa. Cheguei lá, cheguei em 10 horas. Aí, maravilha! Olha só! Parece que é a minha própria consciência. Pode falar também, meus amigos. Oi? Não, não chega isso. Cadê a sua teleguinha? Cadê a sua teleguinha? Cadê a sua teleguinha? Vou gravar a metão do barco? Estamos gravando, amigos? Vamos, por favor! Você pode gravar a contagem? Às vezes é legal o vídeo começar com... Tá gravando, enquanto vocês quiserem. Grava aí também. Qual que é a contagem? Espera. Um, dois, três... E lá vou! Tá. Vai! Vai! Rosário Beringo 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 Hoje não vou pular do palco Né? Então eu passo Essa cartada pra Ju É com você Tô de óculos Não bora, bora fazer um showzão O do mundo, somos Francisco e o dom break com vocês Hasta a final É, é preciso escolher Entre champanhe Para poucos Ou água potável para todos Opressores, genocidas Em nome do Estado Falsos pastores que as máscaras caem Luta pelo povo, pela população A la lucha, sempre, até a vitória Juli Há gente boa, há gente mala Há gente enferma, há gente sana Há gente livre, gente encerrada Gente que perde, gente que gana Há pouca gente rica e muita gente pobre Há o poder, há o desorden Há a palavra e há a bala Há injusticia, pero tenho esperança Tiburón, tu eres un nosotros mil Tiburón, que decir, que decir Tiburón, tiburón, tiburón Tu eres un nosotros mil Tiburón, tu eres un nosotros mil Tiburón, que decir, que decir Tiburón, tiburón, tiburón Tu eres un nosotros mil